Você já reparou que no supermercado tem produto que encolheu, porém o preço não baixou? A estratégia que é conhecida como reduflação, nada mais é que uma inflação disfarçada. O consumidor precisa ficar atento, viu? A alteração da gramatura tem que estar nas embalagens dos produtos. A Mariana Tavra te explica na reportagem esse fenômeno da economia. Já ouviu falar em reduflação? Não. E se eu te falar que você vê isso todos os dias quando vai ao mercado e muitas vezes nem percebe? Imagina que uma indústria, um fabricante, teve os seus custos para produzir um produto aumentados. O que acontece? Essa indústria tem algumas alternativas. A primeira delas é aumentar o preço do produto que nós vamos pagar agora, gerando a tal da inflação, ou seja, um preço maior para o consumidor final. A outra alternativa, que é uma estratégia, é ao invés de aumentar o preço, diminuir a quantidade, o peso, a medida do produto. Viemos até o mercado para mostrar de perto para você essas mudanças. A caixa de bombom, por exemplo, tinha 400 gramas. Agora tem apenas 250 gramas. E o que falar do litro do óleo, que já não é mais litro, né? Agora a embalagem vem com apenas 900 ml. E o preço está lá em cima. O amaciante, que antes tinha 2 litros, diminuiu para 1 litro e 800. O sabão em pó, de 1 quilo, hoje tem apenas 800 gramas. O que possuía 2 quilos, está com 1,6 quilos ou 1,7 quilos em algumas marcas. Estou aqui naquele corredor que toda criança, adolescente e, claro, até os adultos amam, né? Biscoitos, chocolates. E aqui eu percebi uma mudança muito grande. Tanto no preço, quanto na gramatura dos produtos. Por exemplo, essa rosquinha aqui, ó, de coco. Eu comprava, sempre comprei, essa tinha 800 gramas e custava menos de 5 reais. Hoje ela custa mais de 6 reais e tem apenas 600 gramas. Quer ver mais? Essa bolachinha aqui, o Waffle, ela tinha 200 gramas e era bem mais barato. Menos de 3 reais. Hoje tem apenas 110 gramas. E para os amantes do chocolate, isso aqui foi grande a mudança, viu? Essa barrinha aqui tinha 200 gramas. Hoje em dia, só tem 90. Infelizmente, os produtos cada vez mais diminuíram a quantidade na embalagem e, infelizmente, aumentando o preço. Coisa que foge do nosso controle, né? Não depende só da gente. Mudança é considerável, né? E não só nesses itens, né? Mas demais itens também e mais outros que vão vir aí, né? No decorrer desse ano e, consecutivamente, aí pode ter certeza que vai diminuir mais ainda. Na correria do dia a dia, muita gente nem percebe que está levando menos produto pelo mesmo valor. Ou, muitas vezes, até mais caro. Não tem como não perceber, né? Tudo que você vai pegar é menor, o seu poder de compra diminuiu muito. Então, pelo mesmo valor que você comprava, talvez, ano passado, agora você compra a metade. Eu não costumo observar a quantidade de grama, né? Então, ultimamente, esses dias eu fui olhar a batata palha. Eu olhei as gramas, que às vezes eu compro muito, aí eu percebi, olha, isso aqui compensa mais. E eu não observo. E esses dias eu fui e observei. Vai muito da filosofia da empresa que está produzindo o produto. É nessa hora que entra o verdadeiro empresário que realmente valoriza a marca do produto que ele tem e ele quer fidelizar o consumidor dele, tá? É o risco que o empresário tem. Pela lei, a empresa precisa deixar claro na embalagem que houve uma redução na quantidade do produto. Mas, na maioria dos casos, não vimos essa informação. Com exceção do achocolatado, que colocou para o consumidor que diminuiu a gramatura de 800 gramas para 750. Mas só que o preço está lá em cima. Esse especialista em finanças dá dicas para os consumidores não serem enganados. É importante ficarmos atentos quando a gente for comprar tal produto que a gente sempre costuma comprar, verificarmos se existe um aviso na embalagem, que é obrigatório por lei que as empresas, que as indústrias e os fabricantes avisem durante o período que aquele produto esteja passando por uma reduflação. É tudo contra o consumidor, né? Nada a favor, infelizmente, né?